Olá, tudo bem? Sou o Diolvani Lopes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E nesse rápido vídeo eu vou te mostrar como transferir Bitcoin da Bitcoin Trade diretamente para a Exchange Binance. Então, vem comigo! Bom, e antes de começar aqui o passo a passo do vídeo, quero falar que esse vídeo aqui faz parte da série Bitcoin Trade, que é uma série onde eu faço vários vídeos específicos sobre a Bitcoin Trade. Já fiz vídeos mostrando como depositar aqui na Bitcoin Trade, já fiz vídeos mostrando como comprar Bitcoin aqui na Bitcoin Trade, enfim, já fiz uma série de vídeos e você pode estar acompanhando essa série através do link da playlist que eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar vários conteúdos só sobre a Bitcoin Trade, assim como esse. E agora a gente vai para o passo a passo do vídeo, mas antes, já deixe aqui embaixo o seu like para estar ajudando no fortalecimento e no crescimento do canal. E também me siga lá no Instagram, Giovanni Euler. E agora a gente vai para o passo a passo. Bom, já estando logado aí na sua conta da Bitcoin Trade, você vai vir aqui em Operações e nessa seta aqui vai aparecer algumas opções para você e uma delas é Transferências de Moedas. Você vai clicar nessa opção e vai abrir essa página aqui para você, que é onde você vai de fato transferir as suas criptomoedas, no meu caso aqui as minhas frações de Bitcoin que eu vou transferir aqui juntamente com vocês hoje. Tendo abrido aí a página, você vai clicar aqui em Transferir Moedas. Tendo clicado em Transferir Moedas, vai abrir essa página aqui para você, onde você vai preencher alguns dados para de fato fazer a sua transação, a sua transferência. Aqui no primeiro campo, você vai escolher qual moeda que você deseja transferir. No meu caso aqui é Bitcoin mesmo, já está selecionado automaticamente, mas se você quiser transferir aí no caso outra criptomoeda, você clica aqui na setinha e vai aparecer as moedas disponíveis aqui para você fazer a transação. Nesse segundo campo que é muito importante, aqui é o endereço da carteira, ou seja, o destino para onde você quer mandar suas criptomoedas. No caso esse endereço aqui a gente vai pegar lá na Exchange Binance, a gente vai pegar o endereço de lá e colocar aqui para a gente de fato transferir para lá. Aqui você escolhe a quantidade de Bitcoin que você quer transferir. No meu caso aqui eu vou usar todo o meu saldo, então eu clico em usar saldo, mas se você quiser uma quantia específica, você pode digitar aqui manualmente, mas se não, se quiser transferir todo o saldo, é só clicar aqui em usar saldo, que vai acionar todo o saldo aí automaticamente para você. Tendo selecionado aí a quantidade de moedas que você quer transferir, você vem aqui nas opções de transferência, tem três opções para você escolher. Tem a opção rápida, tem a opção normal e a opção lenta. Cada uma dessas opções aqui tem uma taxa diferente para você pagar. Lembrando que quanto mais rápido for a transação que você quer fazer, maior vai ser a taxa que você vai pagar. Então aqui vai depender da sua necessidade. Se você quiser com urgência que caia o saldo lá na Exchange, você pode escolher aí rápido, lembrando que você vai pagar uma taxa maior por essa transação, por essa transferência. No meu caso, como eu não estou com nem um pouco de pressa, eu vou escolher lenta mesmo. Para mim, lenta já está de bom tamanho. E aqui fala para mim quanto eu vou receber lá na Exchange Binance. Eu vou receber aqui 700 mil satoshis de Bitcoin. Lembrando que o meu saldo aqui é 837 mil satoshis de Bitcoin. E eu vou receber aqui 783 mil satoshis de Bitcoin, o que já está descontando aqui a taxa. Se eu fosse escolher aqui, por exemplo, a opção rápida, eu ia receber só lá por 600 e poucos mil satoshis de Bitcoin. Por isso que eu estou escolhendo aqui a opção lenta, para cobrar aí uma taxinha pouca mesmo. Porque como eu já falei, eu não estou com pressa para receber esse dinheiro lá na Exchange Binance. E agora a gente vai selecionar o endereço da carteira lá na Binance e colocar o endereço aqui para a gente concluir a transferência. Então a gente vai lá na Binance agora para pegar o endereço da carteira. Estando logado aí na sua conta da Exchange Binance, você vai vir aqui na opção fundos e clicar na opção depósitos. E clicando na opção depósitos vai aparecer essa página aqui para você. Estando aqui com essa página aberta, você vai clicar aqui nessa seta. para aparecer um campo de buscas aí, onde você vai pesquisar qual moeda que você quer pegar o endereço da carteira para realizar o depósito, certo? Aqui no meu caso, como eu estou transferindo para cá, eu quero transferir para cá Bitcoin, eu digito aqui no campo BTC e aí vai aparecer a Binance e a Super Binance, que é outra moeda. Só tome cuidado para não confundir aí, porque se você mandar para o endereço errado, não tem volta mais, tá? Então eu vou clicar aqui em BTC Bitcoin, que é a moeda que eu quero transferir para cá, para a Exchange Binance. Aqui vai aparecer alguns dados e algumas informações, mas o que nos interessa é esse endereço aqui, esse código. Aqui é o endereço da carteira, que a gente vai informar lá na Bitcoin Trade para enviar os Bitcoins para esse endereço aqui, que é o endereço aqui da Binance, tá? Para isso você pode selecionar aqui ou simplesmente clicar aqui no botão copiar o endereço. E aí você vai estar copiando o endereço da sua carteira. Com isso você volta lá na Bitcoin Trade para informar o endereço da carteira de destino que você deseja transferir aí os seus Bitcoins. Aqui no formulário da Bitcoin Trade, você vai clicar aqui na caixinha do endereço da carteira e dá um CTRL V para colar aqui o endereço da carteira que você pegou, que você copiou lá da Exchange Binance. Tendo feito tudo isso, já está tudo preenchido, tá? Com isso você só clica aqui em Continuar para fazer a confirmação aí da sua transferência, beleza? Só um detalhe aqui que eu esqueci, é importante você vir aqui na Binance e confirmar o endereço da carteira, tá? Ver se não tem nenhum número faltando, beleza? Confira aqui pelo menos as três, as quatro letras finais e as iniciais também, para você não enviar para o endereço errado. É bem interessante, é bem recomendável que você faça isso, beleza? Você confirma lá o endereço, olha só. Confirmou tudo direitinho, está tudo certo. Aqui no meu caso, como eu tenho o autenticador de dois fatores sincronizado aqui com a Bitcoin Trade, então eu vou ter que colocar o código aqui para fazer a confirmação da transferência. Isso aqui é uma medida de segurança. Muito provavelmente você tem esse autenticador de dois fatores aí no seu celular sincronizado aqui, porque já está com tempo já aqui para fazer cadastro aqui na Bitcoin Trade. Na hora do cadastro você já tem que fazer a sincronização aqui, tá? Antes, no tempo que eu fiz, não precisava fazer logo de início, mas no seu caso, muito provavelmente, se você fez cadastro agora, recentemente, na Bitcoin Trade, você já vai ter aqui associado, sincronizado aqui com a sua conta na Bitcoin Trade. Aí você coloca o código aqui e faz a confirmação da transferência. E pronto, a sua transferência já foi confirmada, tá? Se você quiser acompanhar, está aqui a minha transferência, está aqui os dados, tudo direitinho. E agora é só esperar cair lá na exchange Binance e ser creditado o seu saldo lá na Binance. Isso vai depender diretamente da forma como você escolheu lá a sua transação, a sua transferência. Se você escolheu no modo rápido, no modo normal, ou no meu caso, como foi no modo lento, tá? Mas isso vai depender diretamente do mercado também. Eu escolhi lá a forma lenta, mas se o mercado não estiver muito movimentado, nem vai demorar tanto assim, tá? Mas isso influencia diretamente, beleza? Então é dessa forma que você consegue fazer transferência da Bitcoin Trade para a exchange Binance. Você também consegue transferir para qualquer outro lugar seguindo esses mesmos passos, tá? Você só vai pegar um endereço diferente da exchange Binance caso você for enviar para outro lugar. Então é simples assim para você fazer a transferência dos seus Bitcoins. E se você gostou do conteúdo e quiser receber mais vídeos como esse aqui no canal, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos conteúdos, dos próximos vídeos em primeira mão. Se você gostou do vídeo realmente, mais uma vez te peço aqui que deixe aqui embaixo o seu like para estar ajudando no fortalecimento e no crescimento do canal, certo? Você também pode estar acompanhando a série Bitcoin Trade com os demais vídeos através do link que vai ficar na descrição do vídeo. É uma playlist com todos os outros vídeos aqui da Bitcoin Trade. Você também pode acompanhar, se quiser, outros vídeos aqui do canal. Tem vários conteúdos aqui, vários vídeos no canal. Muito bom, super recomendo para você. Vai ficando também na descrição do vídeo um presente para você, que é um ebook gratuito que vai te mostrar 4 passos simples de como ganhar dinheiro com Bitcoin. Esse conteúdo é gratuito. Você pode estar baixando aí no seu dispositivo celular ou computador através do link que vai ficar aí na descrição do vídeo. Então é um ebook 100% gratuito. E se você quiser aprender tudo na prática como ganhar dinheiro com Bitcoin, aplicando todos os métodos e todas as estratégias que dão certo, vai ficando também na descrição do vídeo um treinamento para você estar acessando, estar adquirindo, tá? Mas isso aí é opcional. Você só acessa se quiser, beleza? É opcional seu. Então foi esse o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu!